Olá, estamos de volta com as últimas notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff participa em instantes da assinatura da renovação do contrato da empresa terminal de contêineres de Paranaguá. A cerimônia ao vivo você acompanha aqui na TVNBR. Não perca! O secretário-geral da União de Nações Sul-Americanas, a Unasul, Ernesto Samper, afirmou hoje por meio de nota que o avanço do processo de impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff é preocupante para a segurança jurídica do Brasil e da região. Ele ressaltou que Dilma só pode ser processada e destituída a partir de comprovação de sua participação dolosa e ativa. E disse que um líder sendo afastado de seu cargo por supostas falhas em atos de caráter administrativo levaria a perigosa criminalização do exercício do governo por razões de índole simplesmente política. A Unasul é formada por Argentina, Brasil, Bolívia, Colômbia, Chile, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela. O ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, se reuniu hoje com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, para apresentar os argumentos econômicos e financeiros que baseiam a opinião da União a respeito do pedido do Estado de Santa Catarina para que a correção das dívidas seja feita por juros simples em vez de compostos. Segundo Barbosa, o governo já apresentou um projeto de lei ao Congresso Nacional que pode ajudar a reequilibrar as dívidas dos estados. É uma saída que é por adesão, seja voluntária, cabe a cada governador decidir se adere ou não. Aquilo promove um alongamento da dívida existente por 20 anos, porque na prática imediatamente já reduz o quanto o Estado paga, ou seja, dá um alívio de caixa para os estados, principalmente os estados que têm mais dificuldade agora. E também há um outro auxílio de uma redução, mesmo após o alongamento, ainda uma redução adicional de 40% na prestação a ser paga nos próximos 24 meses, ainda dentro do mandato dos atuais governadores, para também promover um alívio de caixa. Eu queria colocar que nesse momento que a economia brasileira passa, vários agentes, famílias, empresas, governos estão enfrentando dificuldades de caixa. Estão tendo uma receita menor do que se esperava e com isso todo mundo tem que ajustar suas despesas. Está acontecendo com as famílias, está acontecendo com as empresas, está acontecendo com a União e também com os governadores. No caso dos governadores, a principal dívida que eles têm é com a União. E é por isso que nós oferecemos esse projeto de lei, que no caso de uma relação entre o governo estadual e o governo federal, qualquer renegociação tem que passar pelo Congresso Nacional. A Advocacia-Geral da União recorreu hoje ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região contra a decisão provisória de uma juíza federal de Brasília, que suspendeu ontem a nomeação do ministro da Justiça, Eugênio Aragão. No despacho, Luciana Raquel Tolentino de Moura cita trecho da Constituição que proíbe membros do Ministério Público de assumir cargos no Executivo. Aragão se licenciou do posto de Subprocurador-Geral da República para assumir o Ministério da Justiça há pouco mais de um mês. A decisão de derrubar ou não eliminar cabe agora ao presidente do TRF1, desembargador Cândido Ribeiro. E as vendas do comércio em fevereiro tiveram alta de 1,2%, resultado que não era observado nos últimos dois anos. Os números foram divulgados pelo IBGE. Os destaques foram a venda de móveis e eletrodomésticos, produtos alimentícios e combustíveis. O comércio teve um aumento de 1,2% nas vendas e de 1,3% na receita em fevereiro, na comparação com janeiro deste ano. Segundo o IBGE, um dos motivos pelo aumento foi o número de dias úteis em fevereiro de 2016, que por ser um ano bissexto, foram 19 ao todo, um a mais do que em fevereiro de 2015. É um resultado de uma magnitude que não era observada nos dois últimos anos. As atividades que mais impactaram nesse resultado positivo na margem de fevereiro contra janeiro foram móveis e eletrodomésticos com crescimento de 5% e hipermercado de supermercados com crescimento de 0,8%. Considerando o comércio varejista ampliado, que inclui o setor de veículos, motos e autopeças, o aumento em fevereiro foi ainda maior na comparação com janeiro deste ano. Neste quesito, segundo o IBGE, a ampliação nas vendas ficou em 1,8% e na receita em 2,9%. Ainda segundo o IBGE, das 27 unidades da federação, em 17 delas, ocorreu aumento nas vendas do comércio no mês de fevereiro em relação ao mês anterior. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, realiza nesta quarta-feira o leilão para a contratação de serviço público de transmissão de energia elétrica. 20 estados devem ser beneficiados. No total, serão leiloados 24 lotes, que somam 6.500 quilômetros de linhas de transmissão. O investimento ultrapassa 12 bilhões de reais e deve gerar quase 30 mil empregos diretos. Após a assinatura dos contratos de concessão, as novas linhas devem entrar em operação em um prazo de 3 a 5 anos. O leilão será na sede da Bovespa, em São Paulo. E nós ficamos por aqui. Às 5 da tarde estaremos de volta com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais. Twitter.com.br e Facebook.com.br Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Obrigado.